Olá meus amores, para a nossa aula hoje de produção de texto, vocês vão pegar o livro lá de produção de texto, tá? Esse livrinho aqui, que também tem algumas crianças que a tia Mônica não entregou, porque a criança não estava aqui e aí a tia Mônica não entregou o livrinho que eu havia recolhido, então essas crianças vão ter que vir até a escola para buscar esse livro para não se atrasar, tá bom? Hoje nós vamos fazer a página 17 e 18, tá? É o trecho inicial do conto Humildinho de Figueiredo Pimentel. Então é só um trecho que nós vamos pegar dessa história, tá? Desse conto que é desse autor aqui. Então nós vamos começar a contar e ele vai dar uma curiosidade, porque ele não está a história completa, tá bom? Então peguem aí, que nós vamos fazer a leitura junto. O trecho inicial do conto do Humildinho de Figueiredo Pimentel. Tá na página 17. Então quem não conseguiu pegar ainda, dá uma pausazinha, que a tia Mônica vai fazer a leitura junto com vocês, depois nós vamos fazer alguns questionamentos para vocês e responder também, para depois nós fazermos a atividade relacionada que está na página 18. Então prestem bastante atenção, tá? Entra em cada floresta que está na página 18. O que está na página 18. O que está na página 18. O que está na página 18. Então o Príncipe contou-lhe sua história. E Ragarrão disse, Bem visto isso, bem visto isso, ficarás aqui como meu criado. E ficou chamando Dom Bias de Figueiredo. Passado assim. Então, no final do tempo, a filha do Humildinho de Figueiredo Pimentel. Ele estava com várias pessoas, ele estava com várias pessoas, ele não conseguia encontrar o caminho de jeito nenhum, ele andava, caminhava, caminhava, caminhava e não achava onde é que ele estava. Ele não sabia se orientava. Ele não sabia se orientava. E aí ficou lá perdido na mata. E aí ele estava muito exausto, ele já estava muito cansado e encontrou uma caverna. Quando ele olhou para essa caverna, ele avistou um gigante. E esse gigante estava arrancando as asas só com uma mão. Ele era tão grande que ele arrancava as asas dos velhos só com uma mão só. E o que que aconteceu? O gigante avistou Dom Bias, que é o príncipe, e falou, nossa, que anãozinha é esse, né? Que que você quer esse por aqui? Bem bravo. E você quer esse aqui? E o Dom Bias achando que ele era bonzinho, foi contar a história, né? Que ele tinha se perdido na mata, que não tinha se perdido na comitiva, que ele era um príncipe. E ele achava que o gigante, o ragarrão, ele ia ajudar. Mas o que que ele fez? Ele fez, foi um príncipe de prisioneiro. E falou que ele ia servir agora de criado, ele ia ser o criado, ele ia trabalhar para ele. Aí ele ficou lá, né, perdido, trabalhando. Mas o ragarrão tinha uma filha. E essa filha se apaixonou pelo príncipe. E o príncipe se apaixonou por ela. E será o que que aconteceu? O que será? Será que eles se casaram? Será o que que aconteceu? Será que o gigante descobriu? Será o que que aconteceu? Então, para a gente saber o que que aconteceu, nós teremos que, ó, pesquisar aqui um livrinho. Ou então, nós criarmos o nosso desfecho, o nosso final para essa história. Então, vocês vão pegar aí, já que a tia Mônica já fez a leitura e interpretação com vocês. Agora nós vamos para a página 18, que é a atividade relacionada, tá? A atividade relacionada na página 18. Agora responda de acordo com o que você leu. Então, nós lemos aí junto. A tia Mônica já revisou com vocês a história e fala do gigante, né? E aí vocês vão responder. Na letra A, quem são os personagens apresentados nesse trecho da história? Até agora foi o príncipe, a filha do gigante, o gigante, a esposa do gigante e também os fidalgos, que são os que acompanharam o príncipe, né? Os fidalgos, o príncipe, o gigante, a filha do gigante e a esposa do gigante. Então, até agora foram esses personagens. Quem conta a história faz como participante ou como alguém que não se faz presente no enredo? Ou seja, é um observador. Então, o que é isso? Quem está contando a história é um narrador. Ele está participando da história? Não, ele não é participante da história. Ele só é um observador. Ele está contando a história para vocês. Mas ele não participa. Como é que eu provo isso, né? É porque ele não tem fala. Ele vai falando. Então, em companhia de vários fidalgos, não vinha o poderoso príncipe, herdeiro do importante reino de Abilão, foi uma vez a racaça, embrenhando-se numa imensa e intricante floresta que havia às portas da cidade. Não conhecendo o caminho. Sua alteza, tendo-se afastado de sua comitiva, perdeu-se no mato. E não houve meio de poder dali sair. Então, é um narrador que só conta a história. Ele não está participando. Agora, quando tem fala do personagem, como aqui, ó. Ó, que homem tão miudinho. O que queres aqui, então? Então, isso daí já é a fala do personagem. Nesse momento, é uma participação do gigante, né? De que se trata o trecho inicial dessa história? Escreva resumidamente. Tia Mânica fez um resuminho. O que que fala? Aí, você pode falar, né? Que é a história de um príncipe que se perdeu no mato e acabou ficando prisioneiro do gigante. Você vai falar resumidamente. Você vai contar o que que você leu aí resumidamente, tá? Então, esses parágrafos iniciais do conto, entre eles... Essa é a letra D, tá? Esses são os parágrafos iniciais do conto. Entre eles, qual desperta curiosidade para a continuação da história? A partir da letra do parágrafo, o que se espera da trama? Então, foi o que a tia Mânica falou. Ele provoca uma curiosidade. Qual foi a parte que causou curiosidade? O que que vocês querem saber? Então, vocês vão pegar e vai tentar fazer o quê? Vocês vão, a partir da leitura, o que você espera da trama. Então, qual o final que você espera dessa trama, né? Você espera o quê? Que o príncipe encontre a família e se case. Você pode falar que ou você não quer que ele se case, né? Que ele encontre outra solução para ele sair daquela prisão. Vocês vão criar no final. Depois, nós vamos fazer essa correção, juntamente com todas as crianças. Para a gente ver qual foi o desfecho de cada história, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de produção de texto. Vocês vão pegar aí a página 17 e 18, tá? Quem não conseguiu entender a historinha, lê novamente esse trechinho da história, tá? Esse é para você responder direitinho as páginas 18, beleza? Então, fiquem aí. Tenham sucesso nessa atividade. Beijo! Então, as páginas são de produção de texto, páginas 17 e 18, o trecho inicial do conto, o miudinho. Opa, a tia Mônica colocou muidinho. Não é muidinho, a tia vai corrigir o pontinho, tá bom? É miudinho. A tia Mônica colocou o pininho no cartão. Então, agora eu já fiz a correção, miudinho, tá? Então, essa é a nossa atividade de produção de texto.